E aí, galerinha, como é que cês tão... Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com a nossa série da nossa família italiana, que é a série onde a gente tá explorando mais a coleção de objetos Chefe em Casa. Então segura a minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Bom, galera, estamos aqui com a Giulia e o Matheu, que é esse bebê aí que nasceu no nosso último episódio. Mas assim, não tá nada bem, tá? Não está nada bem. Essa criança está chorando e eu não estou conseguindo fazê-la parar de chorar, tá? Já botei pra aconchegar, já botei pra dar mamadeira, já botei pra tudo. Tô com medo dessa criança ser levada. Se a gente já começar assim, vai ficar ruim. Deixa eu dar mamadeira, porque eu amamentei e a criança não quis. Então assim, não sei, tá? Não sei. Ela não tá... Meu Deus, tirou da cara da criança. Aí, ó, a criança não quer mamar, não quer, não quer, tá? Já fiz tudo. Não é fralda suja, não é nada. Desapareceu, viu? A criança desapareceu. Essa criança, eu tô sentindo que ela tá bugada, gente. Até porque essa... Esse negocinho, ó, não para esse Z aqui. Ela não está dormindo, a criança não está dormindo. Mas esse Z não sai daqui, tá? Não sai. Então assim, tá meio bugado esse rolê aí. Enfim, é... A criança aqui, o menino tá com fome. Vamos descer lá, vamos comer alguma coisa. Ah, inclusive eu tenho que, né, arrumar aqui de volta a nossa... A nossa sala, a nossa casa. A outra tá aqui tirando a elva daninha, cuidando da casa. Vai comer também, depois que fizer tudo que você tiver que fazer aí. Então vamos arrumar aqui? Ajustar aqui de novo? Ó, vou trazer pra cá e pegar o... O coisinha que eu tinha botado aqui. Cadê? Cadê? Nosso sofá, a gente devolve... Devolve o nosso sofá pra cá, tá? Devolvendo. Pô, acho que era assim mais ou menos que tava, né? Então tá bom. Vai comer, minha filha. Não tem mais? Acabou? Acabou comida? Não creio. Cara, pior que a gente realmente vai ter que fazer uma compra. Porque assim, não tem nada. Não dá pra fazer nada. Pegar sobra de quê? De queijo? Ela vai comer queijo? Não, não vai comer queijo. Vamos ter que, então... Limpa a comida estragada. Limpa o que eu tiver estragado aí. Esse negócio não entra aqui. Não tá entrando. Esse leite não tá entrando ali. Ah, eu posso só jogar pra cá, né? Não, não quer entrar. O leite não quer voltar, tá? O leite... Ô, meu Deus, mas joga fora, minha filha! Joga fora! E bora cozinhar. Não vou cozinhar nada, não. Vou botar ele pra cozinhar. Não, vou botar ela. Porque eu também quero que ela chegue no nível 10, né, gente? Por mais que eu queira que ele ajude, ela e bababá, mas eu também quero que ela chegue no nível 10 da culinária. Que a gente tá quase lá. Vou... Ó... Ah, dá pra fazer bolinho de vej... Não, tamanho família. Ah, dá pra fazer algumas coisas ainda. Agora mais que ela pegou... Vou fazer, então, salada. Ainda mais que ela pegou tomate e coisa agora. Olha quanto tomate ela tem! Isso aqui tá tudo estragado, né? Poxa vida, deixa eu jogar isso aqui fora. Tudo isso vai ser jogado fora. Ih, não consigo. Ai, enfia aí que daqui a pouco alguém joga fora. Tá tudo estragado. Ô, que dó, que dó. É, gente, eu tenho que prestar atenção nessas coisas e não deixar isso acontecer, né? Isso é uma falha grave. Uma falha grave. Aí eu vou botar ele pra limpar. Inclusive, gente, dia 7 a gente vai começar aí com a nossa série do Aluga-se aqui no canal, hein? Então, fiquem ligadinhos que a gente vai ter uma nova série vindo aí, especial, de acordo especial aí, pra gente explorar mais a expansão que tá vindo. E a gente também tem uma novidade no canal. Agora a gente tem nossa lojinha virtual com as nossas roupas, as nossas estampas, né? Então tá muito legal, muito bacana. É eu que fiz tudo, tá, gente? Então clica no primeiro link da descrição. Aproveita pra fazer a sua compra. Já comprar de presente de aniversário pra alguém que ama The Sims, tá? Que vai chegar antes do Natal pra vocês. E essas estampas vão ficar no ar por tempo limitado. Então eu, se fosse vocês, eu garantia agora. Pronto, ela terminou de fazer? E já foi subir pra... Ela foi subir, cara. Ela foi subir. Ela vai comer aqui. Acho eu, ó. Vai comer aqui, perto da criança. Pra ficar, ouvir quando a criança chorar, não sei o que lá. Ainda vai chamar os outros pra refeição, ó. Nem fui eu que botei. Ela que decidiu que vai chamar as pessoas pra refeição pras pessoas comerem. Tá? Meu Deus, o menino tá indo levar o lixo. Gente, puxou muito o pai. Ou puxou muito o pai, porque o pai também é assiado e tal, e essas coisas. Ou a educação que esses dois estão dando. Porque... Muito bonitinho. Nem fui eu que pedi e ele já foi ajudar, gente. Que amor que é esse Youssef, cara. Um amorzinho. Coisa mais linda. A gente precisa também colocar mais brinquedos aqui atrás, né? Eu coloquei isso aqui também. Ó. Mas só dá pra guardar ou colocar no inventário. Isso aqui não é útil, né? Ele... Ele não é funcional. Então, depois eu vou tirar isso aqui. Eu vou colocar outras coisas que a criança consiga brincar mais. Enquanto isso, eu vou balançar aqui. E eu tô olhando pra essa criança, gente. Me questionando como que eu vou fazer. Eu vou com a Júlia lá pro coisa? Ou eu vou... Eu vou com a Júlia lá pra pizzaria. Eu levo a família toda. Eu vou só com o Davi. Só que o Davi não tem experiência suficiente. Eu não sei. Ó, que bonitinho. Eles vivem se beijando, gente. É muito bonitinho. Cara, eu tô achando... É porque a Júlia é super família. Como eu já falei pra vocês diversas vezes, né? Então, assim, eu acho que ela não iria querer ficar longe das crianças. Principalmente de um recém-nascido nesse momento. Ali, ó. A personagem da nossa outra série de La Caça de Simônios passando por ali, ó. Adoro quando acontece essas coisas. Esses cross-cross aí. Eu não sei o nome. Adoro. Enfim. Inclusive, La Caça de Simônios é uma das estampas aí pra vocês comprarem. Cara, mas aí será que eu boto um cantinho? Se eu faço um porão... Ah, a amiga quer ver, meu Deus. A amiga veio visitar. Ela quer ver a criança, meu Deus. Ô, gente. Assim, não sei se é muito legal as pessoas visitarem recém-nascidos. Não, sabe? Tem gente que não gosta. Então, assim, tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Mas tudo bem. É minha amiga. Vamos conversar. Eu preciso te apresentar. Vamos conversar. Vamos fofocar sobre as novidades. Vou te contar tudo o que aconteceu, amiga. Tudo como é que foi no meu parto. E vou te apresentar ao meu filhinho, tá? Compartilha as inseguranças também de ser mãe. E vou apresentar... A criança tá bem aqui, né? Exibir para a Clara. Para a Clara conhecer o Matheus. Enquanto ela tá apresentando aí... Deixa eu ver a habilidade dela. Como é que tá aqui a habilidade culinária. Tá 8. Nível 8. Tamo quase chegando no nível máximo, hein, gente? Quase chegando. E isso aqui... Eu não sei, né, gente? Eu acho que isso aqui já aconteceu, né? Eu acho que isso aqui tá bocado, gente. Porque isso aqui já aconteceu. Já vendemos uma refeição por 600 simolhos, inclusive. Uma refeição só. Que isso, gente? Não mostrou, não? Não exibiu, não, gente? Então, aconchega essa criança, meu Deus. Balança, dá carinho para esse neném. Ele vai crescer em quanto tempo, hein? Já quero essa criança crescendo. Alimenta. Amamentar. Ô, meu pai. Aí, ó. A criança fica chorando eternamente. Aí, amamentou, pelo menos. Você tá perguntando se eu quero ir à casa dele e passar um tempo. Gente, ok. Podemos aceitar e selecionar os acompanhantes? Porque, pelo visto, nossos amigos querem conhecer nossos filhos, né? Eles estão realmente querendo ser presentes. Amigos presentes, querem ser padrinhos dos nossos filhos. Então, eu vou e vou selecionar todos os nossos... Nossos babies, nossos... Cadê, gente? Ih, não dá para levar o... O recém-nascido, não, gente? Ih, você vai ter que vir, então. Tá, eu vou ter ele... Ai, por que não dá para levar meu bebê? Então, eu não vou, não. Não vou, não. Ele que vai ter que vir até aqui. Onde meu bebê não é bem-vindo... Como é que é aquela frase que as mães usam? Eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. Não é isso? É isso. Gente, eu tô vendo uma coisa. Eu acho que... Quem criou esse lance aqui da inspiração do Magneto do Mercado tava meio coisado das ideias, entendeu? Tava meio zoado das ideias. Primeiro porque fica bugando esse negócio da refeição aqui. Não sei o que aconteceu. Outra coisa. O lance do ressuscitar um fantasma, eu tenho que chegar no nível 10 da culinária gourmet e caseira. Mas, gente, quando eu chegar no nível 10 da culinária gourmet, isso aqui deveria ser o 4x4, não? Deveria ser a última. Não deveria ser a última, gente. Essa opção aqui deveria ser a última. Ainda tem algo a mais além de chegar no nível 10 da culinária de gourmet e caseira? Ah, gourmet eu nem vi isso. Nem vi. Qual é o que faz a preparação... Preparar comida gourmet aqui mesmo? Ó, preparar uma refeição gourmet. Deixa eu preparar aqui pra ver aqui como é que tamo. Ih, gente, desiste. Acabei de adquirir a habilidade do gourmet aqui. Desiste. Não vamos conseguir chegar nisso, não. Nível 10... Se ainda fosse ou, mas tá e. Não é que a gente vai chegar a tempo, gente. Eu e as ideias, cara. Cada ideia que eu chute falar. Deixa eu jogar isso aqui fora. Não, meu Deus, não tem onde jogar fora. Como o bebê acabou de nascer, eu acho que eu vou realmente ficar um tempo aqui descansando. Deixa eu colocar essas coisas na geladeira. Porque eu claramente tenho uma dificuldade de guardar as coisas na geladeira. E vou preparar, cozinhar mais coisa pra eu já ir pegando a habilidade. Fico aqui em casa um pouco, né? Meus amigos tão vindo visitar. Então eu vou decidir que vai ser um dia real de descanso. Tem algumas outras coisas que dá pra eu fazer aqui. Eu acho que passou aqui por um... Aqui, ó. Ovos mexidos com bacon. Colocar aqui tamanho família. Pra gente já ir também cozinhando, né? E aumentando nossa habilidade pra quando a gente chegar lá e voltar a fazer a comida, a gente também já esteja um pouquinho melhor. Nossa, gente. É meu amigo me ajudando a limpar. Gente, sério. São amigos legais mesmo, hein? Vou até chamar pra cá. Vou convidar meu amigo aqui pra casa. Apresentar pra nossos filhos. Sabe? Quero manter eles por perto. Eles são bem bacanas com a gente. Ó, conseguimos cozinhar mais um pouco. Vamos até deixar algumas coisas já prontas aqui, tá? Ó, vou cozinhar mais alguma coisa que der pra cozinhar. Dá pra fazer uma refeição grandiosa? Acho que talvez seja até melhor. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui de refeição grandiosa. Não posso botar pra cozinhar com também, né? Cozinhar refeição grandiosa... Não dá. Não temos nada. Tá bom. Então deixa eu... Cozinhar com... Ah, eu vou cozinhar com o Yussef. Pra gente ter esse vínculo com o Yussef um pouquinho mais. Que a gente tá no momento família mesmo. Cara, não tem nada pra gente conseguir fazer. É só isso mesmo. Ah, tem isso aqui, ó. Pra gente fazer algo diferente. Vamos fazer esse guisado aí. E aí fica bom porque fica como se a Júlia já estivesse tentando ensinar a próxima geração, né? As coisas que ela sabe, as coisas que ela aprendeu. Enfim, tentando passar pra próxima geração. Será que o Yussef seria uma criança que iria se interessar pela culinária também? Pode ser. Um mini masterchef, um masterchef júnior, né? Gente, cadê? Travou. Deu uma travada, mas tão indo. Tá indo. Não, gente. Sério. Olha que coisa fofa os dois cozinhando juntos, gente. Ai, que bonitinho. Ai, o outro vai chegar. Meu Deus do céu. Que coxa mais fofa. Eu vou ter um treco com essa família. Eu nem sabia que existia essa animação. Meu Deus, eu vou ter um treco com essa família. Ele chegou por trás, deu beijinho do carinho. Enquanto eu tava cozinhando com o filho. Sério, essa família... Essa família não tem como. Não tem como. É a melhor. A melhor que eu já tive. Coisa mais linda! Merece o like, gente. Merece o like, seu compartilhamento. Fala, gente, você precisa assistir essa série. Pelo amor de Deus. Vou até assistir daqui agora, ó. Ai, gente. Dê um beijinho atrás, gente. Um carinho. Gente, eu nunca nem vi essa animação. Sério, eles são muito carinhosos no encontro. Muito família unida. Não tem como. Não tem como. Ó, mais um prato pronto. Ela... Como é que tá o nível dela? A habilidade dela? Ah, cadê? Gourmeta aqui. Culinária. Tá, vamos chegar no nível 9, então. Vamos lá. Ela tá com sono. Mas eu acho que dá pra ela preparar mais uma coisinha. Açar? Será que dá pra assar? Não, assar eu acho que mexe com outra coisa, né? Vou botar pra servir jantar. E aí eu... Eu sirvo mais uma coisa. Vai ter uma porrada de refeição. E a gente finalmente chega ao nível 9 aqui. Aqui, gente. Olha que família unida que só vive aqui na cozinha, né? Mas deixa eu ver ali o Matheu. Como é que o Matheu tá? O Matheu tá chorando? Não, né? O Matheu tá de boa. Achei que ele tinha bugado. No início eu achei que ele tinha bugado. Vou balançar. Vou aconchegar. Vou agir como pai também. Pra gente conseguir criar esse elástico também com essa criança, né? Ah, da mamadeira não precisa. Adoção? Que isso? Meu Deus. Dê Matheu pra adoção familiar ou amigo. Meu Deus do céu. Quem sabe um dia eu crie uma série relacionada a isso, né? Aqui, ó. Meu amigo tá aqui, gente. Pra quem não viu, ele chegou, tá? Ele chegou. Nossa, adquiriu a habilidade doida do gourmet. Mas esse... Essa refeição foi gourmet que é... Melhorou? Ah. Então tá. Então tá bom. Achei que ia ser o culinária. Então tá bom. Então foi o gourmet. Ele tá tenso por quê, meu Deus? Estressante demais. Dinâmica familiar severa. Mas por quê, gente? Não tem como mudar isso? A gente tem que ver se tem como a gente mudar essa dinâmica familiar. Meu Deus. Criança flutuando, meu Deus. Vem dormir, vem. E esse bebê... Eu acho que envelhece amanhã. Não envelhece amanhã? Acho que envelhece amanhã. Bom, enfim. Botou as crianças tudo pra dormir? Não, não botou. Já acordou. Isso aqui acordou e vai acordar o irmão. Tá? Então vamos amamentar. Porque eu acho que... Acho que é isso, né? Porque é assim... Ai, a outra chegou e... Acordou lá do quarto. Viu lá do quarto e veio amamentar a criança. Olha, gente. Essa churrasqueira que vive suja. Ele vive limpando essa churrasqueira. Mas, meu Deus. Vem dormir, homem. Vem dormir. E você depois já vai amamentar também. Vem dormir e vai descansar. Pronto. Tudo certo. Agora todo mundo foi... Gente, foi um dia... Família. Foi um dia em família. Um dia comum. De uma família de margarina. Um dia fofo. Um dia meigo. Que eu tava na dúvida do que que eu fazia. Mas, acho que eles tão de boas aqui. Convivendo assim. Unidinhos. Eles são muito fofos, gente. Eu preciso que vocês comentem aí. O que vocês acham que eu tenho que fazer. Se eu faço um subsolo lá. Eu não queria, gente. Sinceramente, eu não queria fazer um subsolo lá naquela pizzaria. Porque eu não quero. Porque eu acho que eu vou acabar morando lá. Se eu vou fazer um subsolo, quando for ver, eu não vou sair daquela pizzaria. E não era a ideia, entendeu? Aí, ó. A criança acordou. Não sei nem se foi pelo choro do outro. Ou se... Agora é a vez do pai acordar. Não sei se foi pelo choro do outro. Se foi... Porque tava com vontade de fazer xixi, né? Deixa eu fazer careta. Deixa eu brincar um pouco aqui com a criança. Gente, a fralda... Eu acho que até agora eu não troquei fralda. Essa criança tá bugada, gente. Eu tô falando pra vocês. Eu acho que até agora eu não troquei fralda. Vou botar pra trocar fralda, né? Só pra desencar de consciência. Cuidado com o bebê trocar fralda. Eu sei que estaria mostrando trocar fralda suja, mas... Vamos trocar, né? Porque eu tô o dia inteiro e a criança não cagou. Tem que levar no médico isso, hein? Pediatra. Caso de pediatra. Essa criança até agora não cagou. Realmente, tem que avaliar isso aí. Vou colocar aqui a... A Julia pra incentivar esse menino a fazer a lição de casa. Enquanto o outro tá cuidando ali. Ai, se seu pai é meu trabalho favorito, vou falar. Se sua mãe é o meu trabalho favorito. Foi a melhor coisa. Adoro passar o meu tempo com você. Coisa mais fofa, gente. Essas coisas que aparecem, gente. Esse é do mod, tá? É o mod que eu já trouxe aqui pro canal. Ele limpando, gente. Ele é muito igual ao Davi. Quando você pisca, tá limpando. O que ela tá fazendo, minha filha? Vem cá, minha filha. E aí eu vou incentivar também a... Incentivar... Gente, essa criança é de ouro, tá? Tá? Deixa eu falar. Influenciar a fazer a lição de casa. Mais escolhas. Não tô achando. Tudo que eu preciso, eu não acho. Aqui. A lição de casa. Ai, que bonitinho. Significa que posso pular minhas tarefas da semana? Não. Ótimo que você perguntou isso. Porque, inclusive, você tem que fazer a sua tarefa de casa. Adoro passar tempo com você. Adoro passar tempo com você também. Exceto quando você me vence nos videogames. Isso é injusto. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Coisa mais fofa, gente. Essas interações, gente. Esses mods. Eles só vêm pra deixar as coisas mais realistas. Mais fofas, tá? Eu quero ver como é que vai ser com esses mods agora. Detesta mecânica? Pode ser que não. Eu quero ver como é que vai ser agora com esses mods. É com o Big Brother, né? Porque vai ter muito mais opção de interação. Inclusive, se você já escreveu seu sim pro Big Brother, é muito fácil escrever, gente. Muito fácil. Tá tudo descrito lá no nosso Discord, como faz pra você escrever seu sim pra participar, tá? Gente, e é isso, né? Essa casa nunca mais ficou suja após a presença do Davi. Não teve mais sujeira. Ele acabou de limpar ali o fogão. E já tá vindo aqui, ó, limpar isso aqui também. Ele fica assim. Limpa lá, limpa cá, limpa lá, limpa cá. Arruma aqui, faxina ali. E o Youssef tá ficando igualzinho, tá? Tá ficando igualzinho. Ele tá brincando aqui agora, mas ele tá ficando igualzinho. Deixa eu botar ela pra usar aqui. A criança outra. Tá dormindo, tá de boa, finalmente. Tá tranquila. Cara, e eu acho... Ai, gente, a gente tem que ter um momento aqui, ó. Da família toda reunida aqui. Tem que ter esse momento acontecendo. Então é isso, galera. A gente teve um episódio mais tranquilo, mais relax, um momento mais de família. Eu tava até na dúvida do que foi fazer em relação à pizzaria. Mas acabou que as coisas foram levando pra gente realmente ter um momento mais em casa. Ficou muito fofo o momento deles cozinhando junto. Gente, coisa mais linda. Família super unida. Nunca vi uma família tão unida quanto essa. Muito bonitinha. Toda hora dando carinho, dando beijo, incentivando um ao outro. Ai, gente, eu tô realmente apaixonada por essa família. Comenta aí embaixo se você também tá apaixonada por essa família. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Dê seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz tempo fofo, espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau.